Oi, tudo bom? Gente, é o seguinte, hoje eu quis fazer um vídeo diferente, a gente tá no meio das férias, né? Quer dizer, na verdade, quase no final, né? E eu queria hoje fazer um vídeo sobre uma dica de um passeio muito legal que eu fiz com a minha família, né? Se você é que nem eu, que tem vários filhos e não tá dando pra gastar muito, mas que quer fazer um passeio com a família, né? Afinal de contas, a gente merece, né? Vida não é só trabalhar e pagar contas. Então, hoje eu vou trazer pra vocês uma dica de um passeio super legal que eu fiz com a minha família, que a gente conseguiu economizar bastante, a gente conseguiu curtir muito com eles, tinha bastante coisa legal. A ideia era o seguinte, eu queria, a princípio, fazer um passeio de inverno, porque sempre que a gente vai passear, né? Que a gente tem condição de passear, a gente escolhe um lugar quente, uma praia, alguma coisa assim. E eu queria que eles tivessem uma experiência diferente, eu queria que eles tivessem um lugar mais frio. Esse ano a gente não teve um super inverno, foi ótimo, porque daí a gente não teve grandes problemas, né? Eu tive que comprar um guarda-roupa novo. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos, algumas fotos e falar pra vocês o que nós fizemos nesse passeio. A gente fez esse passeio no final de junho e foi super gostoso. A ideia era ir para Monte Verde, porém, lá sai meio caro, né? Se hospedar, três crianças, enfim. Então, nós tivemos a ideia de ir pra Joanópolis, que é uma cidadezinha do lado de Monte Verde. Eu confesso pra vocês que eu não tava criando muita expectativa com a cidade. Falei assim, ah, deve ser uma cidadezinha de interior, não deve ter nada pra fazer. Me enganei. Foi super divertido e eu vou compartilhar com vocês essa dica super legal de fazer com as crianças. Ainda dá tempo nesse finalzinho de férias, até agosto, que ainda é um tempinho mais friozinho. E dá pra economizar bastante, tá bom? Então, vamos lá comigo que eu vou mostrar pra vocês como foi o nosso passeio de família, um passeiozinho mais frio. Vamos lá? Pessoal, essa é a vista da pousada que nós ficamos lá em Joanópolis. E o Rafinha já chegou relaxando e adorando a rede que tinha na frente do nosso quarto. Eu não sabia, mas Joanópolis é a cidade do lobisomem. Então, por onde você passa, tinha um. Tinha muita coisa legal. Manuzinha já deu um jeitinho de se divertir por ali, perto de uma lojinha. E visitando os empórios das cidades, uma paradinha bem gostosa pra degustar uns vinhos, uns queijinhos, uns antepastos. Muito bom! Gente, e bem no centro da cidade tem parques de diversões, para os pequenos, para os grandes, tem várias atrações. E eu, né, como uma criança grande, tava lá, né, curtindo os... com as garotadas. Ah, vocês acham que acabou? Nananina não. Lembra do empório? Compramos um monte de coisinhas e fizemos um super piquenique em família, pra terminar o dia super feliz. E bora acordar, que a galerinha aqui acorda bem cedo pra tomar café, viu? E com a indicação do pessoal aqui da pousada, a gente foi fazer uma trilha numa cachoeira e também tinha a casa do lobisomem. Pensa se as crianças não piraram quando veio de verdade. Fizemos a trilha com as crianças, super tranquilos, tinha bastante crianças, subimos nas pedras, tiramos essas fotos lindas. Vimos a cachoeira bem de pertinho, depois a gente voltou, almoçou e pra relaxar, fomos dar um passeio de pedalinho. Relaxar nada, né, porque eu saí de lá com as pernas doendo, mas super feliz, eles amaram. E na volta, a gente parou num sítio e fomos conhecer os bezerrinhos recém-nascidos. A Manu amou. Tio Diogo bateu um papo com o lobisomem, tomou uma cervejinha. E pra terminar o dia, a gente brincou com o pintinho. As crianças adoraram, foi super legal. Chegando na pousada, uma pipoquinha bem gostosa, né, pra antes de dormir. Deixa eu contar pra vocês. Lembra que eu falei que a ideia inicial era ir pra Monte Verde? Pois é, essa cidadezinha que a gente ficou é do lado. Então, um dos dias, né, no sábado, a gente acordou cedo, tomou café e fomos pra Monte Verde. A ideia era passar um dia lá pra conhecer. Como era um feriado, a cidade tava bem lotada, né, não dava pra gente andar muito com as crianças, com o carrinho. Então, nós demos uma voltinha lá, vimos umas lojinhas. E, bom, mas antes disso, chegando lá, a gente foi fazer uma coisa muito legal que eu tinha prometido pros meninos. E eles adoraram. Esse foi o único passeio mais caro, vamos dizer assim, que a gente fez. Essa foi uma atividade um pouquinho mais cara, mas que, gente, valeu muito a pena. Eles se racharam de rir e eu também. Vocês vão ver só. Olha aí. Manuzinha tava muito chique e elegante para ir patinar. Não tinha patins para os pés delicados dela de pisnaguinha. E, lógico, já que a gente tava em Monte Verde, almoçinho confundi, né? As crianças acharam super legal. Demos uma voltinha na cidade, tomamos um vinho quente, muito bom. Bom, gente, essa foi a minha dica de passeio pra vocês. Foi um feriado muito especial, muito gostoso, de renovar as energias, né, contato com a natureza, né? Uma experiência que, às vezes, as nossas crianças, assim, que moram, eu que moro aqui em São Paulo, às vezes, a gente não tem essa vivência. E outra coisa, como eu falei no comecinho do vídeo, a gente não pode trabalhar só pra pagar contas. A gente tem que zelar por esses momentos com a nossa família, com os nossos filhos. Porque, como vocês sabem, eles vão crescer. E o que fica é isso. Então, sempre que vocês puderem, né, que tiver condições, façam um passeio, façam, peguem uma folguinha no feriado. Enfim, aproveitem, né? Dá pra gente economizar, esse passeio não saiu caro. Enfim, tem várias opções de passeio, se for o que a gente escolheu. E foi muito gostoso. A gente teve momentos muito legais juntos. Foi muito bom mesmo. Então, eu recomendo que vocês tirem uma folguinha, separem uma graninha e aproveitem esses momentos que são o que faz a nossa vida valer a pena, tá bom? Beijo, até o próximo.